Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar de um componente, de um ingrediente que tem feito sucesso nas rações. Principalmente no exterior e que já muitas empresas brasileiras estão começando a colocar nas rações brasileiras. Vou te falar também uma ração que eu comprei e que tem esses benefícios e que eu tô gostando bastante dela. Achei que pelo valor, pela resposta no cão na prática, essa ração tá se revelando uma grata surpresa. Tu vai saber nesse vídeo o nome desse ingrediente que é excelente pro cachorro. Estudos vão dizer que ele até tem potencial anticancerígeno. Tu imagina os benefícios que ele pode trazer pro teu cão? Então tu vai saber tudo isso no vídeo de hoje. Já compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver ração duas vezes por dia. Atenção, olha esse vídeo depois. Então família, o ingrediente hoje que tá muito na moda no exterior e várias rações já estão tentando incorporar aqui no mercado nacional. É o ingrediente famoso beta-glucana. Tu já ouviu falar sobre isso? Há estudos comprovados do benefício desse ingrediente. Há muitos relatos também que ele fortalece a imunidade do cachorro. Tu já imaginou isso? Promovendo inclusive proteção a infecções. E que ele seria até capaz de melhorar a resposta da vacina. Ele também promove saciedade e previne a obesidade. Pra você ter uma ideia, ele até faz o controle do colesterol e triglicerídeos. E ele também é muito bom pras articulações. E como eu te falei no começo desse vídeo, ele ainda tem um potencial anticarcinogênico. Que é fantástico, ainda mais na época que a gente vive. Tem uma ração que eu comprei e eu vou te mostrar ela. E ela traz tudo isso. Vou te mostrar primeiro ela e depois eu volto pra falar um pouquinho mais. Olha. E aí E aí E aí E aí Amém. Sim, família, tô falando da nova ração equilíbrio. Tu sabia que ela mudou? Mudou a embalagem e mudou a composição. Mas será que ela melhorou ou piorou? Tu quer um vídeo sobre isso? Deixa o like e comenta. Ela traz e faz questão de destacar isso numa grande jogada de marketing. O ingrediente que ela denomina beta biofactor. E ele vai te trazer tudo isso que eu acabei de te falar. Essa é uma tendência mundial que a ração equilíbrio trouxe como fator de marketing para suas rações nessa reformulação. Uma coisa que me impressionou nessa ração foi a qualidade do grão da Equilíbrio. Ela tem como marketing também dizer que ela tem alta palatabilidade. Ela seria até para os paladares mais exigentes do cachorro. E realmente, família, a ração tem um grão maravilhoso, odor forte, bastante oleosidade, bastante palatabilizante, bastante umidade. Dá uma olhadinha na qualidade top desse grão. Olha. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tu não quer que o teu cão fique com tártaro, procura uma ração que tenha hexametafosfato de sódio e o tamanho do grão apropriado ao porte dele, porque daí ele vai mastigar, vai ter um atrito junto com hexametafosfato, a probabilidade dele ter tártaro diminui bastante. Tem ômega ração, vai ter iuca, polpa de beterraba e prebiótico. Então ela é uma ração realmente, que a gente pode dizer, muito completa. O preço dela eu achei bem competitivo, família. 12 quilos dela eu paguei R$ 180,33, o que faz o quilo sair por R$ 15,00. Então eu achei o preço muito bom. Outra vantagem dessa ração é que ela não vai ter conservantes artificiais BH e BHT. Ela vai ter conservantes naturais. Mas então ela tem uma proposta natural, professor? Não. Mas por quê? Porque ela vai ter transgênico. Então a equilíbrio eu acho que mandou muito bem em alguns aspectos, nessa nova transição, nessa nova reformulação. A embalagem, por exemplo, eu achei muito mais bonita e muito mais funcional. Por quê? Agora tu olha a embalagem e tu vê pra qual cão é o porte do cão, se é pra filhote, se é pra adulto. Então, antigamente, nas rações da Equilíbrio, eu achava que ficava tudo um pouco meio confuso. Essa nova reformulação foi boa. A embalagem também veio bem forte e bem resistente, apesar de não ser de alumínio. Tu já usou a ração Equilíbrio, a nova? Comenta aqui se tu gostou, se tu não gostou. Mas a grande pergunta que não quer calar é, será que ela melhorou com essa mudança? Será que ela piorou? Às vezes tem uma grande jogada de marketing, como esse Beta Bill, e na verdade ela pode ter piorado na composição e outras coisas. Se tu quer que eu te traga um vídeo completo sobre isso, a mudança da ração Equilíbrio, se ela mudou pra melhor ou pior, ou os pontos que ela melhorou e piorou, comenta e deixa o like. Comenta também outra ração que tu quer ver no canal. Compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.